Depois de oito meses paralisado, o curso Amigos do SAMU, que capacita voluntários para ajudar as equipes do serviço de atendimento móvel de urgência, voltará a ser realizado no próximo dia 28 no Centro Universitário do Unifeb. Eu estou dizendo que eu posso ter mais de 50 pessoas, mais de 50, 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 mais de 50. O coordenador do curso recorda um dos casos em que se confirma isso. Uma pessoa que realizou os alunos de saúde, foi lançado no local, aquela pessoa que estava realizando, foi a propriedade da Sargental, e a gente foi, 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 a gente foi. Com tantas ocorrências de acidentes que vêm sendo registradas no trânsito da cidade, quanto mais pessoas capacitadas para uma urgência e emergência, melhor, afirma o coordenador. Qualquer movimento, então, possível que for a água, qualquer occurs, o que for a água pode não dar uma urgência ou realmente, a pessoa que tem que ser ameaçada, a gente só no explica todas, nós não sei como a gente já tem um salão. Então, às vezes, muitas pessoas que falam, às vezes, porque podem não falar tudo, como não eu vou subir, Por que eu tenho que falar com o médico? Isso é muito importante, porque o médico já não pode ver no local do acidente, não pode olhar a pessoa, não pode fingir se é uma pessoa, só vai ter a informação de uma pessoa leita em saúde, que é uma maioria das vezes. Então, a gente fica muito perto das informações dela para poder melhor, mas não é melhor que a forma, não é melhor que a pessoa, não é melhor que a pessoa. As inscrições para o curso, que é de graça, devem ser feitas até o dia 27 de setembro na própria base do SAMU, localizada no Barretos 2, das 8h da manhã a 1h da tarde. Mais informações pelos telefones 192 do SAMU ou ainda pelo 3321 1400. e até mesmo com as inscrições. E aí E aí E aí E aí Obrigado.